É uma visita que vem fazer à população santanense, trazendo a sua palavra de esperança para todo o povo do Ceará. E Santana se sente honrada e feliz com a presença desse grande líder político que mudou a história do Ceará para melhor e que contribuiu muito para o desenvolvimento também do nosso município de Santana do Cariri. É, portanto, um momento de alegria que enaltece o povo de Santana do Cariri e nos honra a presença de Tarso Gerechato aqui em Santana do Cariri.